Então, gente, nossa, eu tô mega feliz com a chegada desse quadro. Enfim, quem desenhou foi o Danilo. Ele mora em Santa Mônica, lá no Paraná. Foi uma pessoa que eu amei ter conhecido, não só como artista, mas como pessoa também, sabe? Ele já desenhou pra nomes conhecidos, como Gustavo Lima, João Bosque Vinícius, enfim. Eu adorei, sabe? Me surpreendeu muito a técnica dele. Ele começou a trabalhar com realismo, né? Em 2017. Mas ele desenha desde os sete anos de idade, era um talento na escola. Enfim, se alguém tiver algum interesse em estar encomendando um desenho, um quadro, que seja pra dar de presente, eu adoraria ganhar um presente desse. Enfim, eu vou deixar o Instagram dele aí, se vocês quiserem dar uma conferida, vale super a pena, viu? Um rapaz incrível. E aí E aí E aí Obrigado.